Agora pra falar sobre família, isso mesmo, fortalecer os laços familiares é fundamental. Nos dias de hoje, com tanta tecnologia, com a vida corrida, muitas vezes a gente acaba deixando de lado as nossas relações, né? E uma das principais preocupações dos pais é como trazer os filhos pra mais perto. Pra ajudar a gente nessa missão, eu vou conversar agora com a psicóloga Grisiele Silva, tá aqui no nosso estúdio pra bater esse papo comigo. Doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Wilker, muito obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Assunto importante esse, né? Eu queria que você começasse explicando pra gente como que você vê a dinâmica atual, em que os pais e as crianças estão cada vez mais ocupados, todo mundo com muita atividade, às vezes não dá tempo pra gente conviver com quem mora junto com a gente. Como que a gente pode melhorar essa questão? Exatamente, eu falo que o grande desafio dos tempos modernos é exatamente isso, nós cuidarmos dessa questão do tempo, gerenciarmos melhor o nosso tempo. E aí, quando eu falo nosso tempo, eu tô falando tanto do tempo dos pais, também como do tempo dos filhos. Os filhos estão cada vez mais ocupados, né? Eles têm muitas atividades extra-classe, extra-curriculares. Então, é muito importante que a gente olhe pra essa questão do tempo, muito se tem dito de qualidade do tempo, mas eu costumo dizer que não existe qualidade de tempo se não tiver um tempo mínimo de quantidade, né? Não tem como. Se eu tiro somente meia hora pra estar com os meus filhos durante o dia, ok, que essa meia hora que seja o mais aproveitado possível, mas eu também preciso ter clareza que esse tempo é insuficiente pra tudo que aqueles filhos precisam. Então, tem que ter quantidade também. Tem que ter quantidade, não adianta. Eu vou te servir um café aqui pra gente continuar esse nosso bate-papo. Eu vou chamar também pra tomar café aqui junto com a gente a Keisiane. Ela já fez o primeiro direto da redação junto com a gente e vai participar desse bate-papo porque eu sei que ela é mamãe e ela deve ter dúvidas sobre isso também porque é uma pessoa muito ocupada e é um assunto que tá dentro da casa de todo mundo, né, Keisiane? É verdade, Wilker. Seja bem-vinda, doutora Grisieli. Muito obrigada. É o seguinte, como o Wilker falou, né, eu sou mãe, mas a minha filha ela já tá na faculdade. A gente sabe que o dia nosso e dos filhos também tá cada dia mais corrido. Mas a gente percebe que muitos pais, muitas vezes, ocupam o tempo dos filhos o dia inteiro com várias tarefas, né, pra até então tentar evitar com que esses filhos sintam falta dos pais. Isso também é um erro, né, doutora? Exatamente. É tentar substituir, né, a presença dos pais. Eu costumo dizer que os pais estão cada vez mais terceirizando o processo educacional e o processo de condução dos filhos. E eu entendo, não culpo os pais por isso, né, o que eu acho que a gente precisa fazer é orientá-los. Dizer a eles que essa não é a melhor alternativa. Isso tem acontecido principalmente por conta de uma pressão gigantesca em cima desses próprios pais para que esses filhos estejam cada vez mais, entre aspas, preparados para o mundo. E as pessoas têm entendido o preparado para o mundo como falar muitas línguas, como conhecer de vários, enfim, né, terem habilidades, desenvolverem várias habilidades, inclusive cognitivas. Claro que isso é muito importante, não estou descartando isso. Mas nós precisamos entender que esses filhos estarão cada vez mais preparados para o mundo quanto mais eles estiverem preparados emocionalmente. E é muito difícil que esse preparo emocional aconteça sem a presença dos pais, sem a condução desses pais. É importantíssimo essa presença de qualidade, uma presença afetiva na condução desses filhos para que eles estejam preparados para a vida. Se eles estiverem preparados emocionalmente, qualquer desafio que a vida trouxer, ele estará pronto, ele saberá como fazer ou saberá qual caminho lidar. Mas se ele só tem habilidades cognitivas e emocionalmente ele não está preparado, ele terá muito mais dificuldades no caminho natural da vida que todos nós encontramos desafios. Agora, em relação à tecnologia, doutora, a gente vê que os pais, cada dia mais, eles estão colocando as tecnologias mais cedo, né, para as crianças. Tem uma idade certa para a gente colocar a tecnologia na vida dos filhos? Quanto mais tarde, melhor. Vários estudos, a neurociência tem se ocupado, muitas pessoas ao redor do mundo, muitos cientistas têm se ocupado por estudar isso e cada estudo tem reforçado ainda mais a questão de que o quanto as telas são prejudiciais, principalmente para as crianças mais novas. Então, a princípio, o que a gente diz é até dois anos, zero. É o ideal, né? Que uma criança de até dois anos não tenha contato nenhum com telas. A partir disso, que isso possa começar a acontecer em doses homeopáticas, gradativamente, né, ali com acompanhamento, com supervisão e com uma escolha de algum conteúdo que realmente venha ajudar nesse desenvolvimento. Por que que a gente tem batido tanto nessa tecla, né, e muitas pessoas não gostam quando a gente fala disso? O nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento cognitivo, o nosso desenvolvimento cerebral, ele precisa passar por certas situações que quando a criança está sob efeito de telas por um tempo muito maior, ele não passa, por exemplo, a criança, ela precisa muito de repetição, né, é na repetição que a criança aprende, a criança gosta daquilo que se repete. E nas telas, por mais que ele possa assistir o mesmo filme 20 vezes, mas a quantidade de estímulos que tem por minuto num filminho, num desenho ou algo assim, é uma quantidade muito grande que esse cérebro ainda não está pronto para lidar com isso. Então, isso vai prejudicando esse desenvolvimento cognitivo. Claro que com o passar dos anos, né, essa criança vai amadurecendo, é possível que a gente vá entregando, não estou dizendo vamos abolir as telas da vida, não, tem muita coisa interessante e quando bem gerenciado, pode ser muito proveitoso, mas sempre com muita cautela. Então, até 12 anos, isso precisa ser muito controlado, no sentido de horário, de os pais estarem lá e tal. A partir dos 12 anos, a gente precisa, além do controle, que nós não vamos tirar nunca, mas além do controle, nós precisamos muito, como ele já está numa fase onde ele consegue entender as coisas, nós precisamos conversar muito com esses filhos a respeito disso, porque é uma ilusão os pais acharem que a partir dos 12 anos, eles vão conseguir controlar tudo o que os filhos estão vendo. Não vão. Mesmo que ele consiga controlar em casa, fora de casa, ele não tem controle sobre o que esse filho está vendo. No celular do amiguinho, na escola, enfim, isso foge ao controle dos pais. Então, nesse caso, nós precisamos preparar esses filhos para que ele próprio tenha um certo discernimento naquilo que vai fazer bem e naquilo que não vai fazer bem. E estabelecer uma relação de confiança, de modo que esse filho possa vir tirar dúvidas, vir perguntar se aquilo que ele está vendo é saudável, o que o pai acha sobre aquilo, sobre algo que um colega mostrou ou uma ideia que o colega deu. Então, essa relação de confiança, ela é primordial. E nessa idade, esses laços precisam estar muito estreitados para isso. E esses laços só serão estreitados, né, doutora, se os pais conseguirem fazer um trabalho ali com essa pessoa, com esse filho, desde criança até chegar na adolescência. E para isso é importante manter ali aquele tempo de qualidade juntos, né? Como que os pais podem otimizar isso, otimizar esse tempo que eles têm para conviver ali com os filhos, para não desperdiçar esse tempo de qualquer outra forma? Wilker, deixa eu até complementar a sua pergunta em relação ao tempo de qualidade. Eu estava conversando com a colega de trabalho agora, que ela falou que ela tem costume de fazer bolos com o filho dela. E ela disse que isso é maravilhoso para ele. Isso é um tempo de qualidade também, né? Se desligar de tudo e fazer um exercício, uma tarefa com o filho. Exatamente. O grande desafio, quando a gente fala do tempo de qualidade, é os pais deixarem as telas de lado. Porque os filhos estão muito nas telas, mas os pais também estão. E eu entendo que para muitos é uma necessidade, às vezes até de trabalho e tudo. Mas esse é o grande desafio, tirar esse tempo de qualidade, onde esse pai esteja presente, essa mãe esteja presente no aqui e agora. Então, estar ali focado nesse filho. Essas atividades, né? Como cozinhar, fazer algo juntos, organizar os brinquedos, tudo que... Quando eu falo de tempo de qualidade, eu não estou falando só de sentar e brincar com a criança. Estou dizendo de desenvolver algo juntos, de modo que a criança se sinta parte. Por exemplo, na hora do jantar, o ideal é que cada um tenha a sua responsabilidade. E a criança, né? Dependendo ali da faixa etária, a gente vai estipular qual é a atividade dela no jantar. Se é organizar a mesa, se é tirar a mesa, se é simplesmente levar o guardanapo à mesa, se é depois organizar, lavar os pratos junto com o adulto. Incluir naquele momento. Incluir. Isso tem pesquisas que mostram, né? De universidades renomadas do mundo, que mostram que quanto mais os filhos estão incluídos nas atividades domésticas, mais eles desenvolvem o senso de pertencimento. Quanto mais ele se sente pertencente, melhor ele estará na sua saúde mental. Então, hoje, com a vida moderna, né? Muitas famílias têm, por exemplo, uma pessoa responsável pela organização da casa. Pagam uma pessoa para isso. O que acontece nesses casos? O filho não participa de nada. É como se ele fosse um hóspede ali daquela casa. Exatamente. Ele tem sempre alguém para fazer algo por ele. Isso tem sido muito prejudicial para a dinâmica familiar. É importante que as pessoas da família façam as coisas dentro de casa também. Mesmo que ele tenha uma pessoa que fique um determinado período, mas organização de brinquedo, organização do quarto, atividades que possam acontecer com todos juntos, isso é importantíssimo para estreitar esses laços afetivos entre pais e filhos. Certo. Agora, se a pessoa vive dessa maneira, não se sente pertencente àquele ambiente, à própria casa, isso pode estimular de alguma forma que essa criança cresça e se torne um adulto inseguro, um adulto medroso, um adulto que não se sente amado? Exatamente isso. Exatamente isso. Quanto mais essa criança, esse adolescente, se sente pertencente naquele lugar, mais seguro ele está para a vida. Você sabe que você pode sair dali, encontrar dificuldades, ter qualquer desafio que talvez você nem consiga resolver, mas que você sabe onde buscar a solução. Você sabe que não ficará desamparado. Desamparado. Então, essa sensação de que nunca estarei desamparado não é algo que se desenvolve do dia para a noite, é algo que se desenvolve ao longo do tempo, ao longo da condução desse filho. Eu sou especialista em adolescente e costumo dizer muito para os pais, se você quer que a adolescência do seu filho seja o mais tranquila possível, invista na infância dele. Quanto mais essa criança se sentir segura nesse seio familiar, melhor ele estará na sua adolescência. Os adolescentes têm uma necessidade de pertencer a grupos extra-familiares, mas se ele tem uma força muito grande no grupo familiar, ele vai ter um discernimento naquilo que as pessoas lhe oferecerem do lado de fora muito maior do que aquele que não desenvolveu esse senso de pertencimento tão fortemente. Como se fosse uma âncora, uma base ali que ele tenha a certeza de que ali ele vai encontrar o que ele precisa. Eu já ia até falar sobre isso, que a gente fala muito de criança, mas a criança é na infância que a gente tem aquela base, que a gente faz a base para um adolescente saudável, né, doutora? Exatamente. Sem dúvida. Doutora, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Keisiane, até mais. Até mais. Beijo, obrigado. Beijo.